Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus faz essa semente brotar Deus faz ela crescer e germinar Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus faz essa semente brotar Deus faz ela crescer e germinar O Teu Espírito convence Vou evitar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Em Deus, em Deus Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus faz essa semente brotar Deus faz ela crescer, terminar Teu espírito convence Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra trás E aquelas coisas de criança Eu vou crescendo, absorvendo Se envolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Se envolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Se envolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Sim, eu serei como a árvore frondosa E dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas Pois estarei plantado Juntos e meios das águas da pista E nada me impedirá de viver o melhor Eu conheço o verbo da verdade de cor Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor Não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor Já não ouço o que o mal me diz A respeito do que é ser feliz Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz Lanço fora tudo o que fiz Pra ter mais do que sempre quis E viver do amor que rega e fortalece a minha raiz Ninguém amou como já nos amou Antes do sol nascer já nos amou Só permanecerá Quem persevera no amor Então gera um bom fruto Pra que não haja luto Amor é mútuo e preenche o nada como tudo Alcança o mais profundo Revela o verdadeiro Amor eterno, puro, simples e não passageiro Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Vou crescendo, absorvendo Desenvolvendo amor em Deus Tô crescendo, absorvendo Em Deus Em Deus